O que é a sua disponibilidade? Na Egas Menis cria-se uma relação entre o professor e o aluno. Eu nunca tive dificuldade em encontrar o professor, quer no seu gabinete, quer no corredor, por e-mail, por telefone, para esclarecimento de uma dúvida pontual, mesmo nas vésperas do exame. E isso para mim foi muito importante. Outro motivo que eu não posso deixar de referir são os laboratórios. Porque, na minha opinião, mais importante do que ver o professor fazer no laboratório é poder fazer. É mexer nos materiais, é fazer as experiências, é errar, é acertar. E na Egas Menis, veste-se a bata, vamos para os laboratórios, eles estão equipados e sempre ao nosso dispor. Neste momento, eu encontro-me em Moçambique. Aqui atrás de mim é o professor sobre a Baía de Maputo. Eu estou aqui como representante da indústria farmacêutica Blue Pharma, que aqui tem o nome de Blue Pharma Moçambique Limitada. Aqui eu sou responsável por muitas funções. Uma delas é a parte comercial, incluída diretamente com os clientes, com as farmácias, com os médicos, com hospitais, para a divulgação direta da marca. E a outra parte tem a ver com um bocadinho mais de escritório, onde faço o planeamento estratégico da Blue Pharma aqui em Moçambique. E, com tudo isto, posso dizer-vos que viver para Moçambique era um sonho. Trabalhar para a indústria farmacêutica é um objetivo. E, portanto, eu estou totalmente realizada. E resta-me desejar boa sorte para todos os novos alunos da Egas Menis por um sucesso.